Bom dia, boa tarde, boa noite, olá a todos. Aqui nesse vídeo eu vim mostrar uns futons que foram feitos em cores diferentes. Foi encomenda de uma cliente lá da Associação Comercial Industrial de Florianópolis e ela pediu um de cada cor. Esse tecido aqui é o Aquablock, pode ver que ele tem uma textura mais firme, né? Ele é impermeável, no caso ele não absorve líquido. Ideal para locais, assim, áreas externas, né? Piscina, praia, um banco que você tenha externo. Esses aqui estão medindo 50 centímetros por 50 com 12 de altura. A gente instalou uns botõezinhos pequenos aqui, fizemos 5 botonês. Deixa eu mostrar de longe assim. E ficou uma graça, ó. Daí ela fez nesse aqui, pediu nesse, pediu listrado. Esse aqui no mesmo, mesma estampa, só que no azul, ficou muito bonito. Deixa eu aumentar aqui. Esse preto, mescladinho. E esse aqui, que sinceramente, esse aqui foi o meu xodó. Essas listras com esse rosa, rosa chá? Com cinza e creme. Ficou muito fofo, muito lindo. Nós aceitamos encomendas, lembrando que pode contactar a gente pelo WhatsApp, que está aí embaixo. Nos comentários, Facebook, temos loja no Elo 7, no Mercado Livre. É só falar as medidas que a gente faz no orçamento, ok? Enviamos pra todo o Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.